Bom dia, graça e paz, um forte abraço, que Deus abençoe e ilumine a sua vida Que mais uma manhã você seja alcançado pela infinita graça de Deus Já é alcançado, porque você está vivo, o dom da vida te visita em mais um dia E Ele que é o nosso Deus, o nosso Criador, é quem nos rege e nos concede essa graça Por isso, quero com você, agora, nesta manhã, compartilhar de uma palavra de Deus que está no livro de Salmos O Salmo do dia, que o salmista Davi escreve pedindo socorro a Deus Hoje, quero compartilhar com você o Salmo de número 86, do 1 ao 6 Uma preciosa palavra de Deus para nós, nesta manhã Que diz da seguinte forma Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me Porque estou necessitado e aflito Guarda a minha alma, pois sou santo Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia Tem misericórdia de mim, ó Senhor Pois a ti clamo todo dia Alegra a alma do teu servo Pois a ti, Senhor, levanta minha alma Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar E abundante em benignidade para com todos os que te invocam Dá ouvidos, Senhor, a minha oração E atende a voz das minhas súplicas Louvado seja Deus Palavra maravilhosa do salmista Davi Pedindo socorro a Deus E nos dando a entender Que em todos os nossos problemas e dificuldades Devemos apresentá-los a Deus E que é de Deus que vem o nosso socorro Bem presente na hora da angústia Que Deus te abençoe e ilumine o seu dia Que você tenha um dia alegre, próspero e produtivo E assistido pela infinita graça e benção de Deus Através do anjo da guarda Designado aos seus cuidados Que Deus te abençoe na santa paz de Cristo Amém Tenha um ótimo dia Salve, salve, rapaziada Hoje é dia de inauguração Hoje nós estamos inaugurando a nossa caixa econômica estradual Fazendo o nosso primeiro rango nela hoje Hoje nós colocamos Chamei o pica-fio lá O cacá Para fazer a parte elétrica Já fez Já está funcionando Já As energias Cadê onde o cacá botou o tic tac Ah, está aqui do lado Ficou escondidinho aqui, ó Onde é que está o bicho aqui, ó Aí, ó Agora nós já temos luz Tem um ledzinho aqui dentro, ó Um led ali dentro da caixa, ó Né? Para fazer a iluminação ali dentro Clareia bem pra caramba Obrigado, cacá, pelo apoio Né? No caso, a noite nós temos energia para clarear Então, estamos inaugurando hoje Fazendo a nossa receitinha do almoço hoje Coisa simples O feijãozinho Só temperadinho Só temperar e Você vê, já está pronto Fazendo aqui um arrozinho com Com galinha E a minha polaca já Tinha deixado preparado Os pedacinhos de frango já temperadinho assim, ó Ela já faz pra mim em casa Já vem temperadinho aqui Põe dentro da vasilhinha Coloca na geladeira Hora de fazer Se for fritar ele Só fritar eu frito Se não Olha, eu fiz uma fritadinha dele Fritei ele Coloquei o arroz ali, né? Uma coisa com galinha Comidinha rápida Simples O feijão É a receita da Jasna em casa Que esse aqui é o feijão cozido no vidro Já falei dele pra vocês outras vezes Né? A receita É dois dedinhos de feijão Dentro do vidro Aquele vidro de palmito Coisa aí, ó É dois dedinhos de feijão aqui dentro Água Até na cintura em cima Fechou O vidro não pode ter rótulo, né? Já tem que ter tirado o rótulo Fechou Três vidros desses dentro da panela de pressão No caso eu usei isso aqui Já tá vazio Três vidros desses dentro da panela de pressão Cheio de água Feijão Dois dedos Feijão Só Se botar mais o vidro estoura Porque enche demais Dois dedinhos de feijão Água até aqui Coloca três vidros dentro da panela de pressão Que é o que cabe Se for uma panela média Que ela cabe Três vidros Dentro da panela Você vai colocar água também Até aqui Não precisa cobrir a tampa É só ter na mesma altura da água Que o feijão dentro do vidro Água dentro do vidro Botou pra cozinhar Pegou pressão Vinte e cinco minutos Desli Deixa esfriar sozinho Porque se você abrir quente Ele vai estourar o vidro Deixa ele esfriar Não bate Deixa quietinho ali Depois que esfriou Tirou É só guardar Pode guardar dentro da gabina Não precisa pôr dentro da geladeira Pode até deixar dentro da caixa de cozinha Você tem feijão aí Por uns noventa dias Sem estragar Não vai ficar Não vai demorar tudo isso O que você vai fazer No caso agora Eu peguei Fiz ali a minha receita Um vidro desse Como eu estou sozinho É muito feijão pra mim O que eu vou fazer Vou comer O que sobrar Eu retorno pra dentro do vidro Ele já vai estar temperado Aí sim Eu vou condicionar ele na geladeira Que ele já está temperado Beleza? Depois que se abriu Você tem que guardar na geladeira Que é uma conserva Natural Não põe sal Não põe nada Só água E feijão Nossa caixa de cozinha É uma belezura Muito bonita É É Obrigado Seu Marcelo Né Pelo Pelo investimento Na carreta nova No rodotrem novo No prateadão Caixa de cozinha Foi pegada lá no Posto Miria Olha a caixa de cozinha nova Selo Tudo certinho Tá bom Essa caixa de cozinha Ela é lá de Getúlio Vargas Tá bom É PC Cozinhas Lá de Getúlio Vargas Cozinha muito caprichada Muito bem feita Né Só o filé mesmo Gostei demais da conta Aqui nós temos um suportinho Pra pôr fogão aqui na beiradinha Já tá ali no jeito O rango já tá pronto Agora só esperando o arroz Dar uma enxugadinha aqui Ó E nós já vamos armoçar Nós estamos aqui no armazém Coavio Aqui pertence a Terra Nova do Norte Mas é mais perto do Peixoto Do que de Terra Nova Armazém Coavio Esse armazém aqui é onde eu já fiz uns vídeos Que tava construindo o silo Levantando o silo Ainda tá em obra Tá em obra Ainda tá construindo O primeiro ali já tá pronto O segundo lado eles vão começar a erguer Depois eu vou tá mostrando Tem bastante coisa aqui Porque é do silo né As armação do silo Pessoal sempre trabalhando aí Agora começou a dar uma chuvinha Nós já desinonamos o caminhão Pra deixar Pra carregar Aí como nós prevemos Que vem essa chuvinha aqui ó Uma chuvinha fina Aí nós já veio com o caminhão E colocou aqui debaixo da moeda Já aproveitando pra fazer o rango E pra não molhar a carreta também né Que o soja não pode molhar Eu vou carregar a soja Primeira carga de soja Do prateadão Eu fui com milho Barri o caminhão agora ali Deixei no jeito Ó Já tá desinonadinho Aí nós vamos carregar Agora o soja Bem baguado A primeira carga de soja Do prateado Eu carreguei uma viagem de soja Já esse ano Mas tava na pretona lá né Na carreta No rodotrem preto lá E agora vamos carregar A primeira de soja No rodotrenzão oficial No prateadão aí Beleza gente A receita do feijão É bem simples Pra quem quiser carregar Acho que deu pra entender bem Qualquer coisa Dá uma rodadinha Dá uma escutadinha de novo Não tem erro Pra você fazer esse feijão No vidro aí E pode carregar Eu costumo carregar Dentro da gabina Por questão de acesso né Pra não deixar aqui na cozinha Pra não ficar batendo E tal Eu coloco lá dentro Mas Não tem perigo de estragar Beleza Já tamo quase Corrando no jeito aqui Almoçar E aí depois do almoço Nós é o primeiro a carregar Show de bola Depois eu vou fazer Mostrar o cílio lá A proporção que já tá Né Já ergueu bem Já tá quase pronto Daqui a pouco Eles vão começar a erguer o outro já Ah Tamo no jeitinho aqui Pra carregar Beleza Grisada Moças e meninas Muito obrigado Chocolate JC Miranda Fico muito grato e parceiro Por você Estar me acompanhando Através dos vídeos aí E nós trazendo a nossa história A vida do caminhoneiro é essa No caminhão Às vezes você percebeu O cara no caminhãozão bonito Igual esse que eu tô Você fala Rapaz Mas que vida boa É boa Lógico Você tem que gostar É gostoso Eu gosto É uma profissão que eu amo Que Deus me deu E que eu faço com muito carinho E muito zelo Só que no caminhão Não é só dirigir Tá Caminhão é isso aí Você tem que fazer sua comida Muitas vezes você tem que dar Um biquinho de mecânico Outra hora de borracheiro Você vai entrar nessa vida No caminhão Você tem que estar disposto a tudo Você tem que mexer com a lona Não é só dirigir Tem vários fatores Muitas vezes você tá no lugar Você tem que lavar sua roupa Né É fazer O básico Você tem que saber Fazer seu próprio rango Se precisar lavar sua roupa Muitos fazem Bicho O caminhão O caminhão faz tanta coisa É uma diversidade de coisas Na profissão da gente Não é simplesmente Só dirigir Entendeu Mas é algo Muito gratificante Eu sou grato a Deus Por essa profissão Que Deus me deu Sei fazer outras coisas Mas amo fazer isso Então é uma felicidade Muito grande Faço com muito carinho E com muito amor Beleza gente Eu vou almoçar Bora almoçar comigo Bora pro rango Olha Tô no escuro O tal do preto no escuro Não aparece né Tem que virar Bonézão da Daf Camiseta do nosso grupo Ali do Rota do Grão Beleza E vamos que vamos Agora nós vamos Pro almoço Convido você Pra almoçar comigo Vambora Com o meu rango Do irmão caminhoneiro Beleza Gente muito obrigado Que Deus te abençoe E te ilumine Tamo junto Mais tarde eu vou Estar trazendo o vídeo Ali De mostrar o auxílio Como é que tá ali A proporção da construção Ali Olha pra você ver Como é que é o negócio Você vira pro outro lado Que tampa O negão Quase não dá pra ver Mais rapaz Pelo amor de Deus Só fica a sombra Olha Olha aí Você tá doido Tem que virar pra claridade Senão não aparece Falou gente Um abraço Vou almoçar Deus abençoe Tudo de bom Transcrição e Legendas por Quintena Crescimento Obrigado.